olá galerinha fazia tempo que eu não fazia um videozinho mas esse video vai ser rápido eu estava querendo fazer com que a minha revo ou minha summit ligasse e desligasse a luz pelo terceiro canal do rádio ou por um canal livre do rádio fiz vários testes e não consegui vendo na internet achei que da para usar uma placa de servo quebrada apenas tiro o motor fora e é possível fazer com que acenda e apague pelo terceiro canal do rádio deixa eu ver se consigo pegar tudo aqui eu tenho aqui meu rádio 3 canal meu gtx meu gtx funcionando então eu vou demonstrar como ativar pelo terceiro canal minha revo não tem re então eu uso meu terceiro canal na summit eu vou desativar um canal depois eu faço um video como fazer mas o principio vai ser só um teste apertando aqui eu consigo ligar e desligar o meu led e ainda eu ganho mais um porém e ainda eu ganho mais um porém com o aqui em cima desse do servo aonde ficaria as engrenagens a engrenagem que faz ele ele virar pro lado esquerdo e direito isso isso ali é um potenciometro potenciometro da opção de tu botar um botão eu vou fazer direto depois porque eu só quero ligar e desligar pelo rádio mas pode ligar por aqui ligar e desligar por aqui direto aumentar a luz, diminuir a luz fica fraquinha fraquinha e forte é um potenciometro depois eu vou tirar fora esse botão eu vou fazer uma uma ponte ali dentro nos fios pra que ele fique sempre assim e eu posso ligar e desligar pelo meu pelo meu servo, pelo meu rádio mais uma vez ligando e desligando aí ali é fácil né só isolar bem jogar tudo dentro do do receptor no lugar do receptor ali fazer a ligação pode ligar quantos leds você quiser tá tá usando a bateria do carro tudo ó a bateria do carro tá ali tá ali dentro então não vai ter problema nenhum não precisa usar nenhum back porque é a bateria que ele usa a voltagem que ele usa já é o suficiente pra acender e apagar o led é uma alternativa existe na hobby king um um switch turn de switch só que meu até esperar chegar e tal eu tentei fazer por esse aqui e deu certo como eu tinha o servo quebrado desengrenagem quebrada eu optei em fazer isso vamos ver o que dá depois eu posto tudo pronto pra vocês valeu galera tchau tchau